Domingão de chuva aqui na Marquês de Sapucaí, hora de saber o que o público achou dos ensaios técnicos da Tugyuti, Cubango e Império da Tijuca. Para o desfile que é um grupo de acesso, foi um desfile bom. Vamos ver o que vai acontecer. O samba está muito bonito e o povo estava bem animado. Achei que eles vieram muito bem, com muita garra, muita animação e está prometendo nesse carnaval. O que o senhor destaca com o ponto mais positivo do ensaio da escola? A ala dos passistas, está arrebentando. A porta-bandeira também, inclusive tirei retrato dela agora, está lá muito bem. Achei as meninas sambando, nossa, elas foram show de bola. E as baianas também, maravilhoso. O ponto mais forte que eu achei foi a bateria, muito bem afinada e saíram muito bem. As escolas pequenas, cara, traz a verdadeira alma. É o povão, compreendeu? As escolas grandes, traz o brilho, o luxo, a competição. Eles não, cara. Eles vêm trazendo alma. Foi um samba bom, entendeu? Era um samba fácil, assim, entendeu? De se pegar e levantou o povo. Assim, levantou legal. O samba foi bom, cara. Tem um samba técnico, né? Pessoa toda animada. Gostei. O que você achou da Império da Tijuca? A escola é muito animada, o samba é bom, empolgante. Eu acho que vai. Isso aí é legal, pô. Está bem animado, o Império da Tijuca. Gostei muito. O que mais positivo que você viu na apresentação da escola? Empolgação na galera. Bateria, por exemplo. Muito bom, muito animado. O que mais positivo que você viu na apresentação da escola?